Olá, meus amores! Nessa sexta-feira eu vou mostrar pra vocês como fazer uma calça jeans destroyed para sua Barbie. O modelo que eu vou mostrar pra vocês é este daqui, ó, parte de trás. E é isso! Vamos começar o tutorial de hoje. Bom, então vamos começar fazendo o nosso molde base pra fazer a nossa calça jeans. Esse molde também você vai poder usar depois pra fazer outro tipo de calça que você quiser. Então, faz o seu molde e guarda aí contigo que ele vai ser muito útil. Pra fazer bem simples, você só separa aí um pedaço de papel, pode ser sulfite, qualquer papel, e aí você recorta ele num retângulo bem certinho de 18cm por 9cm. Fez o seu retângulo com a medida certinha, você vai dobrar ele assim, ó, por essa parte mais comprida, bem no meio certinho. Aí você vai fazer umas marcações aqui usando a régua como medida. Então, aqui, ó, temos a parte aberta, né, da dobradura e tem aqui essa parte fechada. Então, você vai começar medindo daqui pra cá, 3,5cm e vai fazer uma bolinha aqui, ó, só pra marcar. Aí daqui de cima, ó, que é a parte aberta, você vai medir daqui até aqui 5cm e faz a sua bolinha pra marcar. E finalmente, aqui na parte de baixo, você vem medindo daqui dessa ponta até aqui 3cm e faz a bolinha. Agora, é só ligar os pontos. Então, você vem ligando, ó, essa parte aqui de cima até essa daqui e essa daqui, ó, você vem ligando até essa ponta de baixo onde você fez a marcação lá. Prontinho. Agora, é só pegar a tesoura e recortar aqui, ó, nessas linhas que você riscou. Recortei, ficou assim. Agora, nós vamos abrir novamente o papel e temos aqui o nosso molde pronto. Agora, eu peguei aqui o pedaço do jeans que eu vou usar pra fazer a calça. Eu optei aqui por um jeans mais molinho assim, ó. Se você puder escolher, é melhor do que aquele jeans mais grosso. Como é pra boneca, eu acho que fica um resultado mais legal se ele for mais fininho assim. Eu vou virar ele assim, ó, na parte avessa. Vou pegar aquele molde que a gente preparou. E agora, é só arriscar aqui no lado avesso com esse molde o formato dele duas vezes aqui. Pra fazer isso, dá pra usar uma caneta tradicional mesmo. Não tem problema. Bom, eu já terminei aqui de riscar, então, duas vezes na parte de trás aqui do jeans. Agora, é só recortar esses dois desenhos aqui. Recortei aqui, agora eu já tenho as duas pernas da calça. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa calça que eu tô preparando fique bem coladinha na perna da Barbie. estilo skinny. Então, eu vou encaixar ela assim, na perna da boneca mesmo, ó, pelo lado avesso. Aí, eu vou colocar aqui uns alfinetes só pra marcar o local aonde eu vou passar a costura. Ó, é só pegar, sentir assim, ó, o formato da perna da Barbie. E aí, eu vou colocando a agulha aonde eu senti que termina a perna dela. Aí, eu já vou saber o local da costura que eu tenho que passar, né, pra poder deixar essa calça bem coladinha do jeito que eu quero. Eu quero ela coladinha assim até o tornozelo. Terminou de colocar aqui os alfinetes pra marcar, é só tirar devagar. E aí, se quiser, pode passar a caneta aqui pra marcar o local onde vai passar a costura. Fiz aqui a marcação do formato da perna da Barbie. Do outro lado também eu fiz a mesma coisa. Aí, já é uma referência pra quando a gente for passar a costura. Mas, agora, a gente vai abrir novamente essas duas partes. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai dar uma dobradinha assim pra dentro, mais ou menos meio centímetro. E vai passar a costura aqui. Passei a costura aqui nas duas partes de baixo e ficou assim desse jeito. Agora, a gente vai vir aqui pra essas duas partes de cima. É o seguinte, essa calça aqui eu vou fazer presa por um elástico na cintura. Então, eu vou usar este elástico aqui, que é o mais fininho. Ele é de seis milímetros. Aí, como que vai ser a costura? Você vai fechar um pouquinho aqui pra dentro. E vai passar a linha de costura aqui, ó. Nessa parte de cá. Você vai fazer de uma forma com que o elástico possa entrar aqui por dentro, ó. Nesse espaço. Então, você tem que passar a costura de um jeito que permita que o elástico passe por esse buraquinho aqui que vai formar. Pronto! Fizemos aqui a costura de forma com que o elástico possa passar aqui nesse espaço. Dos dois lados. Agora, a gente vai dobrar novamente a calça. Naquele formato que estava antes. E passar a costura bem aqui, ó. Naquela marcação de caneta que você havia feito na perna da boneca. Dos dois lados, ó. Dobra. E vem passando a costura aqui nesse risco de caneta. Passei aqui a costura dos dois lados e ficou assim. Desse jeito. Agora, pra não ficar formando um bolo na perna da Barbie. A gente pode cortar aqui os excessos do pano que ficaram pra fora, né? Que não vai precisar disso aqui. Pronto! Agora, a costura ficou bem aqui na pontinha. Cuidado pra não cortar em cima da costura e desfazer tudo que você já fez, né? Agora, a gente vai colocar o elástico aqui na parte da cintura. Então, nós vamos pegar aqui as duas partes. O elástico. E aí, a gente só vai dando a volta nele, por toda essa parte da cintura, encaixando aqui por aquele espaço que a gente deixou. Pra poder encaixar o elástico com mais facilidade, eu coloquei aqui um grampo de cabelo. E aí, eu vou entrar com ele aqui pelo buraquinho e vou dar a volta no elástico aqui pra juntar as duas partes. Aí, ficou assim, pessoal, com o elástico passado. Então, ó, ele vem por aqui, aí ele entrou pro lado da calça, saiu do outro lado. Eu já aproveitei e já coloquei do outro lado e já saí do outro lado também. Aí, ficou assim, desse jeito. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte da frente aqui e vai dobrar assim, ó. Desse jeito. E aí, vai passar a costura daqui dessa ponta até aqui a parte de cima, com o elástico aqui, ó. Então, a costura, ela vai passar por cima do elástico mesmo, não tem problema. Passei aqui a costura e ficou assim, desse jeito, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá preso aqui na parte da frente. Aí, agora, a gente pode pegar a tesoura e cortar esse excesso aqui pra não fazer bolo. Bom, então, agora que a gente já fechou a parte da frente, a gente vai precisar da Barbie pra encaixar aqui a calça e ajustar o elástico. Então, vestiu, aí você vira e puxa o elástico, puxa as duas partes do elástico, até você sentir que tá bem ajustado na cintura dela, ó. Ajustou, vem com uma linha e dá um pontinho aqui, ó. Prende o elástico. Então, tirando aqui a calça da Barbie, o que que nós temos? O elástico preso aqui um no outro e a parte de trás ainda aberta. Então, nós vamos fechar essa parte de trás da mesma forma que aquela da frente. Nós vamos dobrar aqui. E costurar dessa parte da ponta até a parte de cima. Mais uma vez, vai pegar em cima aqui da ponta do elástico, não tem problema. É só fechar essa parte. Costura feita aqui na parte de trás, ficou assim, desse jeito. Agora, vamos cortar o excesso aqui pra não formar bolo. Aí, vai ficar assim, desse jeito, ó. Parte de trás e parte da frente. Vamos agora colocar essa calça do lado certo? Já coloquei a calça no lado certo e ela fica assim, desse jeito. Agora, aqui na parte de trás dela, eu quero fazer dois pequenos bolsos. Aí, pra fazer o bolso, eu vou fazer assim, ó. Como se fosse uma letra U. Fez a letrinha U, fecha na parte de cima. Fez aqui os dois bolsos, agora é só recortar e prender ali na calça que a gente fez. Ó, gente, eu prendi aqui os dois bolsinhos com a agulha pra ficar posicionado no lado certo. Agora, eu vou tirar pra poder prender esses bolsos aqui. Pra prender o bolsinho na calça, vocês vão fazer aquela costura que eu mostrei no outro vídeo, ó. Vocês entram aqui na lateral com a agulha. Sai aqui no bolsinho, ó. E vem puxando, 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 puxando. Quando tiver quase fechando, você passa com a agulha por dentro do buraquinho e termina de puxar. Aí, você vai fazendo a mesma coisa, ó. Nele, ó. Entra, vou mostrar mais uma vez. Entra, sai pelo bolsinho aqui na pontinha. Puxa, 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 puxa. Quando tiver quase fechando, você passa pela bolinha aqui que formou e termina de puxar. Aí, você vai fazer isso, ó. Em toda a volta aqui do bolso. Fechando, né? Grudando o bolso na calça. Na parte de cima, você vai continuar a costura, só que ao invés de grudar o bolso na calça, você deixa ele aberto aqui, ó. Passa só aqui por cima, mas deixa aberto. Porque aí, vai ficar um bolsinho como esse aqui, ó. Que dá até pra você colocar alguma coisa, ó, lá dentro. Bom, os bolsos já foram colocados aqui na parte de trás. A parte de cima ficou aberta, como eu disse pra vocês. Agora, nós vamos fazer os rasgos aqui na parte da frente. É legal você se inspirar em algum modelo. Tem algumas calças que são rasgadas só no joelho, outras aqui na coxa. Aí, eu procurei uma imagem aqui no Google e achei essa foto aqui, ó. Eu gostei bastante desse modelo de calça rasgada e é ela que eu vou tentar fazer aqui pra minha Barbie. Com vários rasguinhos por toda a extensão da calça. Aí, a melhor forma que eu encontrei aqui foi com a própria tesoura. Então, eu vou dar uma dobradinha assim no jeans e fazer um picote bem pequenininho assim com a tesoura. Fiz o picote, ó. Tá aqui o jeans aberto. Aí, com a própria tesoura, eu vou fazer assim, ó. Pra dar uma desfiada, uma destruída no rasguinho que eu fiz. Bom, gente, eu acho que já tá bom de rasgo aqui. Eu não vou fazer demais. Eu vou vestir na Barbie agora. E aí, no corpo dela, se eu achar que eu devo destruir mais alguma coisa, aí eu faço lá mesmo no corpo dela. Gostei. Aparece um pouquinho de pele. Aparece o joelho aqui quando dobra. Então, ele tá destruído, mas sem estar assim, muito, muito rasgado. Eu gostei do resultado. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Bom, pessoal. Então, a calça jeans Destroyed para Barbie ficou assim, desse jeito. Eu vou arrumar ela aqui com mais alguns acessórios pra vocês poderem ver melhor o resultado, né? Não só assim com a calça jeans. E já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Aqui eu coloquei um look completo na Barbie, porque aí dá pra ter uma ideia melhor de como fica a calça, né? Combinada com outras peças, ó. Essa aqui é a parte da frente. A parte de trás fica assim, ó. Aí, quando eu dobro o joelho, dá pra ver um pedacinho de pele em algumas partes aqui. Esse blazer pink aqui, que pra vocês deve estar parecendo vermelho aí no vídeo. Eu já mostrei aí no canal como fazer ele, pra você combinar com a sua calça também se quiser. E embaixo é uma blusinha básica. Aí eu coloquei um salto preto bem alto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão pra vocês. E até a próxima. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho